O Banco Mundial alerta que a economia global enfrenta perspectivas sombrias. A economia global enfrenta uma grande dificuldade, alertou o presidente do Banco Mundial, David Malpass, à medida que as réplicas de pandemia continuam a pesar no crescimento, especialmente em países pobres. A última previsão de sua organização prevê que o crescimento global diminuirá para 4,1 este ano, depois de 5,5 em 2021. Ele atribuiu a desaceleração, as ameaças do vírus, ao desenrolar da ajuda do governo e uma recuperação inicial no enfrentamento dessa demanda. Mas Malpass, ou Malpass, disse que sua maior preocupação é aumentar a desigualdade global. O grande obstáculo é a desigualdade que está embutida no sistema, disse ele em entrevista à BBC, observando, inclusive, que os países mais pobres são especialmente vulneráveis aos danos econômicos dos esforços para combater a inflação. Ele disse que as perspectivas para os países mais fracos ainda estão ficando cada vez mais para trás, e isso, é claro, causa muita insegurança. Até 2023, a atividade econômica em todas as economias avançadas, como Estados Unidos, por exemplo, zona do euro e o Japão também, provavelmente se recuperará do impacto sofrido durante a pandemia, disse o banco. Mas a produção nos países em desenvolvimento e emergentes deve permanecer 4% menor do que era antes do ataque da Covid. Malpass, ou Malpass, se escreve M-A-L-P-A-S-S, culpou os programas de estímulo nos países mais ricos por piorar a divisão ao impulsionar a inflação global. Embora as autoridades de muitos países, incluindo os Estados Unidos, devam agora aumentar as taxas de juros para tentar conter os aumentos de preços, Malpass alertou que os custos mais altos de empréstimos podem prejudicar a atividade econômica, especialmente em economias mais fracas. Ele disse que o problema com os aumentos das taxas é que prejudica as pessoas que precisam de dinheiro com taxas flutuantes e, geralmente, são novos negócios, empresas de propriedades de mulheres, empresas de países em desenvolvimento e etc. Separadamente, o Fórum Econômico Mundial, conhecido pela sigla WEF, alertou que as repercussões econômicas divergentes estavam dificultando a colaboração em desafios globais com as mudanças climáticas incluído aí no meio. A ampliação das disparidades dentro e entre os países não apenas tornará mais difícil controlar o Covid-19 e suas variantes, mas também arriscará paralisar se não reverter ações conjuntas contra ameaças compartilhadas que o mundo não pode ignorar. O relatório de Perspectivas Econômicas Globais do Banco Mundial disse que em 2021 a economia global se recuperou da pandemia com a expansão pós-recessão mais forte em 80 anos. Mas espera-se que os ganhos diminuam este ano, pois as variantes do vírus e os preços em rápido aumento de itens como alimentos e energia pesam sobre famílias, principalmente as mais pobres. Globalmente, a inflação está em sua maior taxa desde 2008, segundo o relatório. O banco, que empresta para países de todo o mundo, também alertou que os gargalos da cadeia de suprimentos e o desenrolar dos programas de estímulo representam grandes riscos. A desaceleração no segundo semestre de 2021 já foi maior do que o banco esperava em sua previsão de junho, devido à disseminação das variantes Ômicron e Delta da Covid. Eles disseram que a realidade é que a Covid e as paralisações ainda estão cobrando um preço enorme. E isso é especialmente verdade para muitos países, inclusive os mais pobres. Eles disseram, completando, que é uma perspectiva muito sombria. Conduzindo a desaceleração global estão a China, onde a taxa de crescimento deve cair para 5,1% de 8% no ano passado, e os Estados Unidos, que vai ter aí uma expansão de 3,7% este ano, em comparação a 5,6% em 2021. Na zona do euro, a expansão desacelerará para 4,2% este ano, de 5,2% segundo o Banco Mundial. A Índia apresenta um ponto positivo, com a taxa de crescimento prevista para subir de 8,3% para 8,7% ainda este ano. Mas muitos mercados emergentes continuam enfrentando desafios adicionais, como taxas de vacinação mais baixas. Na América Latina e no Caribe, por exemplo, espera-se que o crescimento desacelere para 2,6% em 2022, de 6,7% no ano passado. Não precisa ser nenhum gênio para saber que a pandemia, é claro, prejudicou e muito a economia global. Países mais pobres, que possuíam reservas baixas ou quase nenhuma reserva, muito menos boa administração, sofreram com o impacto disso. A perspectiva é completamente sombria, e nesse ponto, particularmente, concordo com a análise do Banco Mundial. Mas a pergunta central é, será que é de interesse, realmente, daqueles que possuem todos os recursos financeiros do planeta, que países se desenvolvam economicamente? Será que a pandemia não teria sido usada, de certa forma, como pretexto para reiniciar a economia? Algo que nós podemos ver claramente entre aqueles que fazem parte do Fórum Econômico Mundial, dirigido por Klaus Schwab, algo que nós já falamos aqui no canal algumas vezes, sobre o grande reset, que foi aplaudido, inclusive, pelo Príncipe Charles, como uma oportunidade única de resetar a economia e transformar o capitalismo. No entanto, como você vai reiniciar a economia e resetar o capitalismo, transformando ele em um novo modelo de relações econômicas? Afinal de contas, a lógica do capitalismo é, você tem para vender e eu quero comprar. Eu tenho para vender e você quer comprar. E assim, nós fazemos essa, entre aspas, troca de favores. Como se imagina um capitalismo completamente diferente disso? As injustiças sociais sempre existiram e vão continuar existindo, enquanto não houver, é claro, obviamente, governos, um Estado propriamente dito, que se preocupe realmente com as pessoas que estão menos abastardas, que estão aí no grupo de risco econômico. Mas sabemos que, ao invés de fazer o seu papel, o Estado simplesmente quer tirar a sua fatia do bolo, explorando quem está, de fato, empreendendo, investindo e gerando riqueza, e também aqueles que são mais prejudicados com isso, que é o pobre. E no frigido dos ovos, o Estado acaba colocando a culpa em quem está, de fato, produzindo, jogando aqueles que são mais pobres contra aqueles que podem, de fato, gerar riqueza dentro dos seus países e das suas nações. Ou seja, o Estado não produz nada, não gera riqueza, gera mais despesa, e ainda acaba promovendo indiretamente, ou muito diretamente, a depender do ponto de vista, a guerra aí entre pobres e ricos, negros e brancos, mulheres e homens, e por aí vai.